E aí galerinha, tudo bem com vocês? É o Tubinha na Área, a nova série aqui do canal do Tubarão a Lenda que eu vou estar trazendo vários jogos interessantes pra vocês aí e esse jogo aqui é o jogo de mutação, onde a gente vai fazer várias misturas aqui pra gente poder competir umas corridas aqui pra ver quem é o melhor, tá? E nós temos aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, aqui nós temos o... é... a zebra, não, girafa, aranha, crocodilo, águia, ó coelho, tubarão, olha isso, tubarão, ó, não, brota aqui meu vai, se inscreve no canal, vou estar deixando o primeiro link na descrição aí desse jogo aqui, tá? pra vocês colher e ir baixar na Play Store e outra coisa interessante, ó meu canal é o segundo link, tá? vocês correm lá e assistem que o vídeo de hoje foi top e lembrando onde nós invadimos o faroeste, tá, galera? invadimos lá o sertão, não, o... qual o nome? Deserto, galera, o deserto do Saara, é isso mesmo, tá? só para lá de calvóia, tá? macaruga, sapo, rinoceronte, aqui, rapaz, tem uma onça, tem uma onça esse aqui, eu não sei o que é, ó, o ping-kong, olha isso então ele vai começar aqui, aqui, então, ó é asa, a corrida é valida isso aqui, ó asa, a poça, aqui é água e aqui, eu acho que é escalada, tá? eu já tenho a águia liberada aqui, ó, galera, ó eu vou botar a águia aqui, a gente aplica onde a gente quer, ó vou aplicar aqui, ó, na barriga, ó, ó olha isso, ó, uma asa, uma asa, ah, moleque e agora, eu vou escolher a aranha, tá, galera? eu vou escolher a aranha, vamos colocar aqui na cabeça, aqui em cima, ó vamos lá, no cucurucu, no cucurucu, ó beleza, show hum, mas vai salvar, salvar as patas, tá? vamos apertar o playzinho aqui e vamos brincar, galera vamos brincar aqui, não sei como é que funciona direito, tá? a gente vai indo, ó, a gente vai indo aqui, ó a gente vai indo aqui, tá? hum, a gente voa, tá? a gente voa passa aqui, ó ó, passa por aqui, beleza, show corridinha, corridinha viu que a gente voa, tá? não pode bater nessas coisas, tá? agora é escalada, tá? agora é escalada, olha isso nós deixamos pra trás, deixamos a gente ir pra trás ó, agora a gente vai voar, hein? agora a gente vai voar hum, 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 hum chegamos em primeiro e agora aqui, ó falta um pouco pra gente completar a onça, tá? a onça vamos lá, tá? é porque aparece muita anúncia ó, onde eles ganham dinheiro, tá? a onça, tá? pra faltar um pouco aí de completar a gente tem a águia vamos colocar a águia aqui, ó isso, vamos colocar a águia aqui, tá? beleza, show de bola a gente faz a de águia aperta boa, no cucuruc e agora? ó, não tá desbloqueado a gente vai o quê? com a girafa? nós vamos com o crocodilo vamos com o crocodilo aqui, ó no bumbum, no bumbum e já foi lá na cabeça lá, tá? ih, caraca, uma cauda olha isso, olha como ele ficou topzera demais aqui, ó tá vendo? força, asa e água o crocodilo pode ser bom na água, né? anúncio, tá, galera? anúncio, direto vamos lá, pulamos o anúncio aqui e vamos ver, hein? ele tá com tartaruga e tá com girafa olha isso e aí, é mão de, 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 de sapo e a gente voa, ó a gente voa vamos lá, vamos lá e agora, e agora? tem que quebrar, tem que quebrar aqui, ó aí aqui já é um pouco lento a gente, tá? ih, rapaz, tem bumba tem bumba olha isso tô indo muito bem caraca, jogo muito divertido primeiro de novo level 5, tá, galera? a onça tá quase completa, hein? ó, beleza vamos pegar a girafa aqui, ó vamos ver onde a gente a girafa, ó a girafa na cabeça mesmo, tá, galera? a girafa na cabeça e agora a gente vai com a aranha girafa e águia girafa e águia vamos girafa e águia vamos ver aqui, ó desce aqui, ó vamos botar aqui na cintura na cintura beleza, ó isso aí agora vamos apertar o pê pra gente ver se a gente consegue ganhar o jogo é muito interessante, tá? muito interessante ó, ó, ó vai começar vai começar a brincadeira possivelmente a girafa é... pra bater e quebrar isso mesmo e agora aqui é pra subir agora aqui é pra subir e a gente é lento, tá? mas eles também são lento, tá? eles também são lentos tá igual eu, leantão vamos lá, vamos lá a gente tem asa então a gente tem que vir por aqui, ó aqui a gente voa ó, por aqui a gente voa tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, hein? tem que aproveitar o que a gente tem de melhor aqui, ó quebra tudo, tudo boa isso, e agora tem mais escalada tá? tem mais escalada nível 6 estamos deixando eles pra trás, hein? vamos aqui, ó caraca, o girafão lá embaixo lá demorando e vai chegar em primeiro vamos chegar em primeiro olha isso, que lindo ah, tá quase desbloqueando a onça pintada, hein? agora o que a gente vai fazer? vamos utilizar a onça vamos passar aqui, ó pra ver a onça aqui, ó ó ó, não tá desbloqueada a onça ainda não tá desbloqueada a onça a águia é muito boa, né? a águia vamos crocodilo e águia vamos crocodilo e águia beleza agora a gente vai aqui na águia aqui ó, já aplicou a cauda crocodilo, já acho que já fomos crocodilo e águia, não já? vamos de novo qualquer coisa a gente vai de novo aqui, ó não, não fomos não, hein? é agora o que é aquilo ali, cara? é, no pé caraca, o que é aquilo ali no pé? bom, mas é bem que ele quebrou pra mim ali eu passo direto olha isso muito obrigado vamos lá ali é escalada a gente vai correndo aqui, ó caraca, será que agora a gente desbloqueia a onça? vamos ver, hein? caraca, tem uma paradinha ali, hein? olha isso caraca, essa é longa, hein? essa é longa essa é de corrida vamos com a onça, tá? a gente vai ter uma velocidade, ó completamos a onça aqui, ó show de bola ó, agora a gente tem a onça vamos ver aqui a onça aqui, ó desbloqueada aqui, ó já vamos colocar ela aonde a gente vai aplicar ela? na cabeça vamos ver o que vai acontecer com a onça ó ah, é velocidade, ó então a gente tem que ter velocidade, asa? vamos botar a águia vamos botar a águia isso aí, vamos aplicando no cucuruca aqui caraca, será que a gente vai ver aqui, ó? que aqui é velocidade, força, água e a escalada ali que a escalada é boa com a aranha vamos ver aqui, tá? ó, é agora, hein? é agora, vamos ver vamos lá, hein? vamos lá socão, 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 socão e a gente demora a quebrar, hein? mas ainda fomos o primeiro que ele, hein? isso, isso aí, ó caraca, aquele lá é de aranha de aranha, olha como é que de aranha é rápido e a gente vai ficando pra trás, ó tá vendo? a gente vai ficando pra trás aqui, ó tomate que isso daqui seja de... é de água? ah, não! não era pra cair na água eu pensei que era de voar essa daqui nós fomos muito mal, cara muito mal mesmo olha esse, último colocado caraca tá doido vai, vai tá chorando ah, a gente vai tentar a gente vai até o final, tá? mas vamos até o final não deu a combinação boa não deu a combinação boa agora de velocidade, ó tá vendo? se a gente pega de velocidade agora a gente ia bem, tá? e agora o tubarão vamos tentar desbloquear o tubarão essa combinação não deu certo, né? de águia com onça vamos pegar a onça aqui, ó vamos aplicar a onça aqui e eu vou utilizar a aranha, tá? rapaziada eu vou utilizar a aranha, ó vou utilizar a aranha beleza vai ter essa combinação aqui vai tentar desbloquear o tubarão tá? olha isso vambora, vambora ó, é agora, hein? a gente tem que ficar atento pra não dar mole aqui, ó beleza essa daqui é a nossa combinação perfeita aqui, ó como é que a gente vai rápido caraca é porque a onça é rápida e caranha a gente vai mais rápida ainda, ó beleza show quebramos aqui, ó passei errado passei errado passa pra cá disparamos disparamos tá doido olha aí a velocidade dela tem que quebrar aqui tem que quebrar aqui, ó boa isso aí, ó quebrou caraca foi muito rápido muito rápido ficamos de primeiro quase completo o tubarão vocês viram que a combinação agora tem corrida nado escalada eu vou fazer o seguinte eu vou de caraca nado velocidade asa eu vou de eu vou eu vou com esse daqui que não deu certo, tá? que eu vou de águia com a onça, tá? vou de águia com a onça porque não deu certo eu quero que a gente consiga aqui porque ele tem velocidade e nós temos a a asa, tá? então vamos tentar a sorte agora vamos lá agora, hein velocidade aqui a gente tem que vir pra cá, ó tem que vir pra cá e vou bater aqui, ó já era tinha que ser no nado, ó tinha que ser no nado mas olha a nossa velocidade, ó olha a nossa velocidade só que aqui na escalada a gente é lento, tá? na escalada a gente é lento, ó tá vendo? esse que é o ruim mas tá maneiro vambora o último tá lá, ó ele vai quebrar ali pra gente a gente vai tentar ir voando, tá? vamos tentar ir voando aqui, ó ó beleza, show de bola na corridinha, tá? na corridinha ele foi pelo nado ali será que a gente consegue? vambora na velocidade, ó conseguimos conseguimos tubarão desbloqueado vamos jogar uma com o tubarão pra poder ver se a gente consegue, tá? agora é que são elas, tá? eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aranha e tubarão beleza? vou colocar aranha e tubarão tubarão eu vou colocar na cabeça eu quero ver a cabeça de tubarão vamos lá, ó e não, só mais aqui atrás caraca vamos aranha vamos aranha então a gente vai nadar tem aqui nadar e... caraca, é escalada não tem nadar aqui tá vendo? não tem nadar nessa daqui o que eu vou fazer aqui então? eu vou... vou botar aranha mesmo só pra gente fazer um teste tá? mas vai ser difícil de ganhar essa daqui porque não tem praia mas vamos lá vamos lá já tá desbloqueado é só pra jogar, tá? é só pra jogar só pra se divertir tem água tem água beleza o tubarão corre ele nada rápido nada rápido o outro ficou parado lá isso, isso aí estamos com aranha passa pra cá caraca passa pra cá a gente não voa isso tem escalada não precisa de escalada porque a gente tem a pista livre aqui vamos conseguir ganhar? vamos ver caraca, olha isso estamos na frente estamos na frente aranha com tubarão ganhamos caraca conseguimos nível 11 e agora é pra devolver o capo então deixa nos comentários que vocês curtiram que vocês curtiram baixem o jogo deixem o like tamo junto hui 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 hui